Não quero mais viver Nesse mundo humano que me suporta Eu quero morar aonde eu possa Curtir e ver dar as ondas Princípios básicos Que o ser humano acaba esquecendo Sentado em seu lado Pelo ter medo do apartamento E acaba se esquecendo de viver Talvez amanhã seja o último dia Talvez amanhã não caida mais ver Talvez amanhã não suporte a dor É tão difícil acreditar Você pode mais do que já fez Só basta olhar para se dizer Não quero mais viver Nesse mundo humano que me sufoca Eu quero morar aonde eu possa Curtir e ver dar as ondas Não quero mais viver Nesse mundo humano que me sufoca Eu quero morar aonde eu possa Curtir e ver dar as ondas E acaba se esquecendo de viver Talvez amanhã seja o último dia Talvez amanhã não caiba mais ver Talvez amanhã não suporte a dor É tão difícil acreditar É tão difícil acreditar Você pode mais do que já fez Só basta olhar para se dizer Eu quero mais viver Eu quero mais viver Nesse mundo humano que me sufoca Eu quero morar aonde eu possa Curtir e ver dar as ondas Não quero mais Não quero mais viver Nesse mundo humano que me sufoca Eu quero morar aonde eu possa Curtir e ver dar as ondas Vou acabar Eu quero mais viver Eu quero mais viver Porque cantante eu nunca Tenho mais suivre Eu quero mais viver E cumprir Eu quero mais viver Eu quero mais viver Eu quero mais viver Essa coisa entenda Eu quero Marar e minha Não quero mais viver nesse mundo urbano que me sufoca Eu quero morar aonde eu possa curtir e viver belas ondas Princípios básicos que o ser humano acaba esquecendo Sentado ao seu lado, vendo o teu bem Não quero mais viver nesse mundo urbano que me sufoca Eu quero morar aonde eu possa curtir e viver belas ondas Não quero mais viver nesse mundo urbano que me sufoca Eu quero morar aonde eu possa curtir e viver belas ondas Não quero mais viver, não quero mais saber Não quero mais viver Seu corpo Fico louco Provoca em meio um certo limite Me causa espanto As forças...